Alô, meu povo de todo o nosso Brasil! Eu sou o apresentador da Erci Ventura e estou aqui para fazer um convite para você. Acesse o nosso site e acompanhe toda a grade de programações aqui da TV Aventura, né? Iniciando às seis e meia da manhã o programa Chapéu de Padre. Aí vai, a programação do dia todo, né? Nove horas da manhã tem o programa Vivendo com Alegria com Maria Eduarda, programa infantil. Onze horas da manhã tem o programa Encanta Brasil com os amigos cantores, parceiros da TV Aventura, né? Ao meio-dia tem a oração, né? Oração do meio-dia. Meio-dia e meio, Cachoeira Esporte, das 13 às 15. Show da tarde com Luiz Fernando. Quinze horas, a gente reza a consagração de Nossa Senhora Aparecida. E logo após a consagração, tem o programa O Amor Está No Ar com Aline Souza, até às dezesseis, né? E das dezesseis às dezessete, programa Reprise dos Encantos. E depois temos aí, dezessete horas, programa Risos e Prosas com J. Caipira e Roberto Paiol, os dois caipira atrapalhados. Dezessete e trinta, temos aí o programa com o professor Ed Carlos. Dicas de leitura, né? Você aí é nosso convidado. Dezoito horas, tem o programa Luz Divina com o padre Rebelino. Dezenove horas, programa Forrozão Sertalejo, apresentador Geraldo Ventura. E das vinte às vinte e duas, eu, Darcy Ventura, apresento aí o programa Viola Lachonada ao vivo, né? De segunda a sexta-feira, ok? É uma grande programação. E tem mais, final de semana tem as programações também, tá? Que você também pode acompanhar. É só acessar o site www.tvaventura.com.br TV Aventura, vinte e quatro horas no ar. Vem com a gente, meu povo!